Começamos esse comparativo com um empate. A tela do J7 Pro tem resolução Full HD. Já a do J8 fica no HD+, mas no padrão 18,5 por 9 e com menos bordas. Sendo assim, a escolha fica por conta do gosto pessoal de cada um. O Galaxy J8 leva vantagem no processamento, mas ambos são voltados para o uso de apps leves. Tudo igual novamente no armazenamento, ponto para os dois. Com câmera traseira dupla, o Galaxy J8 entrega mais profundidade de campo e registra fotos com maior riqueza de detalhes. Ele também leva melhor na câmera frontal. Apesar da pequena diferença na capacidade de bateria, os resultados práticos são os mesmos, empate. Por fim, o J8 apresenta desbloqueio facial e o J7 Pro vem equipado com NFC. Dentre essas duas opções, quem procura a velocidade necessária para rodar bem redes sociais e ainda câmeras que façam fotos melhores, tem no Galaxy J8 a escolha correta. Já o J7 Pro é uma opção barata de celular com tela Full HD, porém com bordas grandes para comprar um celular atual. Confira mais comparativos em nosso canal do YouTube.